Minha rapaziada, vamos ser sinceros aqui, futebol ele é um esporte que dificilmente, e eu vou sublinhar, botar em letras garrafais, botar neon, dificilmente você tem certezas. Por que você paga caro no futebol? Porque existem alguns jogadores que te dão mais certezas do que outros. Então no final das contas, a certeza no jogo, em um jogo tão aleatório, em um jogo de tantas variáveis, a certeza no jogo é cara, a certeza no jogo é um bem valioso demais. E o Atlético entra em 2024 com poucas certezas. Por exemplo, o Fernandinho é uma certeza, eu acho que dá pra considerar o Fernandinho uma certeza. O Bento e o Thiago Heleno, eu acho que não são mais certezas, sabe? Eu acho que foram os jogadores que entraram em 2023 como certezas, mas o desempenho deles em pontos específicos da temporada não credenciam eles como certezas. Pra mim, esquíveis a pele são certezas, acho que são os jogadores que vão com certeza render. O Vitor Rocha era uma certeza que a gente não vai ter mais. A gente tem muitas dúvidas. Começa no comando da equipe, começa na diretoria, passa por vários e vários e vários jogadores dentro de campo. Mas uma das poucas certezas que eu tenho, e aí a gente vai ter que diferenciar de uma dúvida física pra uma certeza técnica, é o Christian. Eu tava até conversando num grupo de influenciadores, não, mas pessoas que produzem conteúdo sobre futebol, né? Não necessariamente influenciadores, uma galera que participa muito mais de uma parte analítica da produção de conteúdo do que isso aqui que eu faço. Que entrega opinião e tudo mais, é uma galera que estuda mais o jogo. E aí a gente tava conversando sobre o meio do Atlético, alguns achando que o Bueno tem que ser titular, outros achando que o Zappelli tem que ser titular. Eu falei, cara, é uma disputa boa, o Bueno vem de uma temporada excelente, o Bueno vem de um campeonato brasileiro que dá pra debater se ele foi o melhor meia da competição. E eu acho que isso é muito expressivo. O Bueno foi simplesmente o cara que mais criou chances de gol na competição. Isso é muito grande. O Zappelli eu acho muito talentoso, mais talentoso que o Bueno. Um cara com capacidade de fazer diferença, um cara com capacidade de desequilibrar, um cara com capacidade de construir em situações que ninguém imagina e tirar coelhos da cartola. Mas, tecnicamente, o Christian pra mim é o que potencializa. Potencializa o Bueno, potencializa o Zappelli, potencializa o setor de meio campo, potencializa absolutamente tudo. O Christian é mais ou menos o nosso dedinho de ouro. E eu vou voltar lá em 2020 pra lembrar como a entrada do Christian no time do Paulo Altoori, ele deu uma dinâmica completamente diferente ao meio campo. Porque você vem de um 2019, onde Eric e Cittadini tinham muito mais moral, o Christian começa disputando paranaense, o Dorival sobe ele, e o Altoori bronca ele como titular. E dá super certo. Ele tem um impacto muito positivo no time, melhora o Nicão, melhora o Abner, tem, assim, um papel fundamental naquela arrancada. No time do Antônio, um cara fundamental pra entrada do Terence no time, pra aquele mecanismo daquele atlético ofensivo, inclusive em momentos decisivos contra a LDU. No começo do Filipão, antes de se machucar, também vinha sendo um cara fundamental. Tinha um lado esquerdo muito potente com o Abner, com o Edwin Christian em alguns jogos. Teve um jogo contra o Havaí, cara, que os três tiveram uma verdadeira masterclass. Até com o Wesley Carvalho, enquanto não se machucava, era o melhor jogador do time. Christian, enquanto estava bem fisicamente, era o melhor jogador do time. Ah, mas o Vitor Roque era mais decisivo, sim. Mas o cara que facilitava mais o jogo, que participava de mais processos, que potencializava inclusive o Vitor Roque, que tinha capacidade de defender, era bom na transição defensiva, construía bem, transicionava ofensivamente muito bem, corria com a bola, tinha bola longa, tinha bola curta, era o Christian. Então, assim, é um cara diferente no futebol brasileiro. Talvez esses vídeos que eu faça, não dá pra ter noção quanto um Christian faria bem a um Fluminense, quanto um Christian faria bem a um Palmeiras, quanto o Christian faria bem a um Grêmio. Eu acho que a gente, de certa forma, até por ser uma cria da casa, não tem noção do talento que é o Christian, do jogador de futebol que é o Christian. O Christian é jogador de futebol, ele entende a partida, ele entende o que o jogo precisa, e ele entrega o que o jogo precisa. Mas, óbvio, tem esse parêntese, que depende dele? Acho que também, mas acho que depende mais do clube. Condicionar o Christian ao ponto de essa certeza técnica perdurar a temporada inteira. Porque é muito frustrante a gente ter um jogador do nível que a gente sabe que o Christian é, e a gente contar com ele, sei lá, quatro meses na temporada. Então, assim, todo um preparo tem que ser feito, independente se ele tiver lesão ou não se tiver lesão, se o Grupo City tiver certo ou não tiver certo, pra que esse cara, ele possa ser uma peça fundamental. E acho que todo grande time tem um Christian, velho. Um jogador mais discreto, um jogador de menos hype. Assim, ano passado, naquele poderoso Manchester City, eu comparava muito com o Bernardo Silva. Mas se você quiser ir pra um Bayern de Munique, acho que ele fazia um papel, não taticamente, mas de perfil ali de um Goretzka da vida. E se você for pensar, em cada grande time tem um Christian, sabe? E até pensando no crescimento dos outros jogadores, cara, pensando nesse crescimento coletivo. Eu não sei qual técnico vai chegar no Atlético, mas o Christian é um jogador absurdamente coletivo. O Christian é um jogador que conecta muito bem a equipe, que potencializa muito bem os jogadores perto dele, que gera jogo com quem se atreve a aproximar perto do Christian. Então, o que isso acaba gerando? Pô, um novo treinador vai chegar, ele vai ter um cara que vai ajudar muito o trabalho dele, sabe? Pra o Atlético se encontrar coletivamente mais soluções rapidamente. Individualmente é isso. Jogando perto do Zapeli, melhora o Zapeli. Jogando perto do Esquivel, melhora o Esquivel. Jogando perto do Fernando, melhora o Fernando. Jogando perto do Bueno, melhora o Bueno. Jogando perto do Fernandinho, melhora o Fernandinho. Então, se cria uma teia de conexões a partir do Christian, que todo mundo sai ganhando. Pra mim, eu já cansei de me declarar, acho um jogador diferente, acho um jogador desequilibrante, acho um jogador que, assim, dá pra levar como se fosse um grande reforço pra temporada que vem. Um grandiosíssimo reforço pra temporada que vem, já que a gente passa quase seis meses sem o Christian. Seis não, né? Três, mas enfim, aí tem todo esse processo de recuperação, né? Fiz um reizinho pro Aten aqui. Tá bom pra cacete. Então, bati com o abacate, rapaziada, tá uma delícia. Fica um brigadeirinho, mano. Tô até triste que acabou. Mas é isso, mano. Mas é isso. Certeza técnica, dúvida física. A questão é, do que depende dele, ele entrega. Entende o meu ponto? Fisicamente, o Christian, ele não pode... Ele não pode mudar. Até porque a gente sabe que não é um Christian que tá na night, é um Christian que exagera. É um Christian que, pô, se machucou fazendo gol, tá ligado? Quer uma prova de qualidade que isso? O cara é tão bom que ele se machuca fazendo gol. Então, no que ele pode, ele entrega. Ele não tem controle sobre o físico dele, mas é uma missão pro Atlético como um todo. Mantenha esse cara saudável. O Atlético, ele sobe de patamar. Sai de um time sete pro time oito e meio com o Christian em campo. Tchau. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tchau.